Esse esquema de container é foda, eu nem sei o porquê a VM roda Um kernel exclusivo e só pra ela, enquanto o container do host o kernel aproveita Com o container o deve estar contente, pois agora todos somos crente Que a app roda em todos os ambientes, meu pc funciona já não faz parte da gente Já o office dorme bem tranquilo, pois já sabe que não terá grilo Subir o ambiente com a app nova, não tem mais mártir, é só build aqui o docker roda Na VM eu tenho um overhead, no container é quase body metal Na VM é tudo bem de mentira, é tudo emulado, nem placa de rede é minha Vai, se meu docker cluster já tá tendo Windows, Linux, Mac e os hospedeiros E lá no cloud a gama é bem vasta, tanto faz se a nuvem for público, é privada Tem suporte lá na AWS e no Google Cloud roda Kubernetes E lá no Azure, olha que loucura, é Linux com Docker que faz a infraestrutura Se tem problema com esses containers e se o docker não entrar na mente Não se preocupe e nem se lamente, aqui Linux chips e você realmente aprende, vai! Tchau!